fala aí pessoal beleza com vocês então a parada seguinte cara é eu tô gravando esse vídeo aqui bem rápido tá só pra agradecer agradecer vocês aí por ontem por esse vídeo que estão vendo que a gente gravou direto aqui de israel tá que foi aí a nossa transmissão da lua de sangue a gente transmitiu do jeito que a gente conseguiu tá bom é quem quiser assistir pelo menos alguns pedaços da live é tá aí no canal de qualquer maneira vou deixar em baixo na descrição do vídeo link tá bom pelo menos alguns pedaços para vocês verem como é que foi foi bem legal foi bem divertido e foi muito bom para o canal tá é que não tivemos em números expressivos tá bom muita gente ao mesmo tempo acompanhando é e o mais legal a gente mostrar aqui pra vocês ó a gente chegou a ficar no em alta é isso aí a gente ficou no em alta brasil aqui a gente aqui ó tá quando em alta perto do de noite perto do até aqui perto do cvc news entendeu é balanço geral por aí a gente ficou no meio dessa galera tá então foi muito bacana ontem foram praticamente mil novos inscritos no canal tá bom isso aqui ó o que eu tô falando pra vocês aqui ó ficamos aqui no top 30 dos vídeos em alta do youtube ok muito legal gente muito obrigado você tem um vídeo agradecimento até aqui de novo aqui um pouquinho mais destaque pra vocês eu quero agradecer um por um tá de vocês por ontem foi muito show de bola tá bom e hoje a gente está mais nessa situação aqui é passando de 68 mil visualizações em até o horário que esse vídeo 21 horas atrás tá foi sucesso total então um por um de vocês que assistiram o vídeo um por um de vocês também que chegaram junto colaboraram com o canal se inscreveram no canal tá é meu muito obrigado e vocês podem acreditar que o realidade relência vai crescer cada vez mais em breve em breve a gente já vai estar com o portal do realidade relência porque a gente vai cercar a notícia e todos os lados ok notícias sobre principalmente israel e também dando alguns pitacos e aí de oriente médio tá eu queria também deixar um recado pra galera quem quiser anunciar no canal quem quiser fazer parcerias anunciar de repente pessoal que tem que que faz caravanas pra israel é que tem cursos de hebraico ou qualquer tipo de anunciantes ou parcerias com o canal e também logo logo em poucos dias a gente também vai poder é está anunciando aí você ou você quiser no nosso portal realidade relência tá então fica um recado pra vocês e principalmente agora também fica isso aí meu muito obrigado a todos tá legal gente muito obrigado de verdade vocês conseguiram colocar ontem é o vídeo do realidade relência no top 30 do youtube isso aí não é pouca coisa tá bom então muito obrigado de verdade um forte abraço para todo mundo até a próxima e valeu e aí